Gente, a gente está aqui na festa do agricultor em Colombo e olha que eu encontrei aqui, se apresenta. Eu sou Pedro Henrique, Mini Mister Brasil Celebrity, eu estou aqui na festa do agricultor com a Rosane aqui, Sítio Luiz em Colombo. Fala mais um pouquinho o que você está fazendo, você está se divulgando, você vai viajar? Eu sei lá, eu vou viajar no Peru. Você vai para o Peru? O que você vai fazer no Peru? Conta para a gente. Eu vou escutar o Mister do Inverso. Mister do Inverso, uau! Gente, ele já é o Mister Brasileira. Você vai escutar o Mister do Inverso. Olha aí, gente, olha. Brasileiros, estão sendo aqui por vocês, tá bom? Beijo. Tchau. 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 De quando que é esse carro, Márcio? 1930. 1930? É. Nossa. Olha o pessoal chegando ali. Uhul! Então, no primeiro lugar, devemos amar pela nossa boa alimentação. O pessoal contratou, carrinhos antigos. Ai, que lindo! Festa do agricultor aqui em Colombo, no Paraná. Mint, vibran, 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 vibran. Isso. É 비jade! Aqui é Colombo, região metropolitana de Curitiba, a produção aqui é forte em olericultura. E está vendo mais gente lá. Olha aí ó. E aí 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 Olha ali está vendo as meninas, rainhas e princesas aí do da festa da Uva, eu acho do município. Ó Embelezando aí a nossa festa do agricultor né gente E aí 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 Se inscreva no canal.